o reis let's do passarinho para um cachorrinho música já não tá muito legal certo o soxi o o o O que é isso? E aí Caralho! Caralho! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tropas de exploração. Tchau. 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 O que é isso? 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 Seuaram de alguém. Não é o melhor que o margem do mundo morrer. Seuaram de alguém. Não é um o que está falando. Agora, indo. Eu vou. Eu sou uma pessoa. Eu vou. Eu sou uma pessoa. 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 É muito bom. É isso aí? Você vai para o seu lugar. Você vai para o seu lugar. Vá para o seu lugar. Não é bom. Você não é um cara de pesquisa. Você é um cara de pesquisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! Caraca, a irmã dele tem mais moral que ele. Armin, Armin ou Herégio? Ah, não, Herégio acho que é um xingamento, né? Ah, não. E aí Oh... tá bom... Tens que... Essa é a palavra... ... que é o que eu acredito... ... que é o que eu acho... ... ... ... ... ... ... O que aconteceu com o seu lugar? Eu não tinha razão de tudo. Eu não tinha razão de tudo. Eu não tenho razão de tudo. Eu não tenho razão de tudo. Deu merda! Deu merda! é a cena do início olha porra, tu vai ver caraca, olha a mão do maluco é que? é que? é que? é o que? é que? é que? é que? Vai ficar perto do bagulho cara, onde um titã andar meu deus, eu já saia correndo, se eu ver a mãozinha eu já saia correndo de berra da muralha, carai vai ser massaica, ai o bicho é grande mano, mas é só ele lá de grandão, de grandalhão mano. Titã! Tchau, tchau. O que é isso? Caraca, mó pedrebolhão Caraca, mó pedrebolhão Caraca, mó pedrebolhão Caraca, mó pedrebolhão Você precisa de me atrasar! Você não consegue! Você não consegue me atrasar! Você não consegue atrasar! Não vai se acelerar! Não vai se acelerar! Caralho, bagulho dá medo, mano. Ué! É o batom caça. Ai, que mal batia tomo. A nova similação. A nova similação. A nova similação.